A CIDADE NO BRASIL Obrigada, diz pro Vicente que eu amo muito ele Diga, meu amor, vamos ficar aqui esperando Obrigada Boa sorte Obrigada por tudo Mamãe, que horas vão operar a Rosa? Ainda vai demorar, filho, fica tranquilo, tá? Que droga, eu queria ter ficado com ela até o momento da operação Meu amor, você pode ir ao quarto dela um pouquinho antes de ser anestesiada Me ajuda aqui, mãe, a sentar na cadeira de rodas Deixa eu ajeitar Posso entrar? Malu Bom dia, Malu Bom dia E aí, como é que tá, Vicente? Ah, você não tá vendo? Ai, poxa, Vicente Ah, mas não fica triste não, cara Rapidinho você melhora Você já viu a Rosa? Ah, estão preparando ela pra ser operada Mas, enquanto isso, eu quis vir aqui falar com você primeiro, né? Eu já tô indo lá falar com ela Eu também quero ir ver a Rosa Não permitem duas pessoas com ela neste momento Então pode ir você primeiro, Malu Tá bom E me perdoe, Vicente É que com toda a confusão que eu tô passando Eu não consegui vir visitar vocês dois Ah, tá, anda A Rosa vai se alegrar de ver você Daqui a pouco eu vou até lá Tá, beleza Espero que melhore, tá? Com licença Ai Ai Ai, nossa, que tonteira Ai, bem feito Quem mandou eu sair de casa sem tomar café da manhã? Ai Malu Você veio Me deram um remédio pra dormir Quase não consigo manter os olhos abertos Mas eu tenho muitas coisas pra te dizer Como está o Vicente? Tá melhorando A gente conversa depois Depois Espera aí, Malu Não tem por que fugir de mim Eu só vim aqui pra visitar a Rosa rapidinho E já tenho que me mandar correndo Porque eu preciso trabalhar Malu, por que você não quer aceitar a minha pensão? Porque eu não preciso Eu posso me virar muito bem sozinha Olha só Se é pra não ter que me agradecer Não se preocupe É um direito que tem por lei Mas eu não quero saber disso E o que vai fazer? Vai voltar pra rua? Sempre estive lá ou não? Ah, então quer dizer Que algum dia vão me ligar Pra eu ter que tirar você da cadeia outra vez Não, não precisa Porque mesmo se eu for presa Pro resto da minha vida Eu não vou mais te incomodar Malu, estamos nos portando como crianças Vamos falar como adultos Eu não tenho nada pra falar com você Não, mas eu tenho que falar com você Eu quero que acerte a pensão Malu, você precisa Isso é uma coisa normal Todas as mulheres que se divorciam recebem Mas só se forem as mulheres que estiveram casadas Por um montão de tempo Não os que estiveram casadas Por uma só noite É, uma noite Uma noite que vale por toda uma vida Só se for pra você Porque o que eu quero esquecer é aquela noite Tem certeza, Malu? Tem certeza? Deixa eu ir embora Tudo que eu queria Tudo que eu queria era repetir nossa noite Não, Malu Isso em mil vezes Poder te beijar outra vez Para com isso Ver você dormindo ao meu lado Tão doce Tão feliz Quem me dera poder voltar no tempo, Malu? Por favor, não me toca Meu amor Meu amor Meu amor, quando eu te toco Eu entro num mundo que só eu conheço Eu queria que você também conhecesse Eu queria te levar pra... Pra esse mundo em meus braços Pra que você pudesse sentir o mesmo que eu sinto Me desculpem É que eu prometi a Rosa Que ficaria com ela Quando eu operasse Foi por isso que eu vim Eles daqui a pouco vão levá-la pra operar, Cecília Com licença Pode entrar, Cecília Obrigada Será que algum dia ela voltará a ser a mesma de antes? Estamos torcendo Só que vai ser um processo muito longo João Miguel Sua separação da Malu Não é definitiva, é? A nossa separação? Sim, Cecília É definitiva Perdão Mas é que não me pareceu quando cheguei A Malu veio ver a minha irmã Nos encontramos aqui por coincidência Me refiro à atitude dos dois Bom Vai ver Eu me deixei levar um pouco Pela emoção de voltar a vê-la Você Ainda gosta dela? É Sim, Cecília Eu vou falar com o cirurgião plástico Com licença Como a Estefânia acha que pode ter esperanças De voltar com João Miguel? Ele e a Malu Continuam se amando